Fala galera ligada no canal Point Games aqui, quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal Chapecoense agora nesse exato momento com a quase que impossível tarefa de se classificar para a Série A do Brasileirão 34ª rodada, depois dessa aqui vão faltar apenas 4 rodadas E nesse momento eu estou 9 pontos atrás do 4º colocado E o 4º colocado nada mais nada menos que o Cruzeiro que estava ganhando de todo mundo aí até um tempo virou líder do campeonato Eu acho que não tem confronto direto a galera lá de cima e ficou muito difícil para mim 9 pontos, fora a galera que está no meio tudinho aí né, que não é só eu vencer, eu tenho que vencer e todo mundo perder E se até agora eu não ganhei os jogos, agora vai ficar mais difícil ainda né Aí vamos lá A esperança dizem que é a última que morre, mas sabe, não tem como se animar não Porque tá ruim mesmo, não tá legal não Vamos colocar do jeito que acabou a rodada passada Talvez eu dê sorte Não é garantido não, mas Melhor que nada Vamos ver lá Primeiro tirar esse Elias aqui Aí é complicado E o Aylon, nossa, eu vou deixar o Aylon Vou deixar o Aylon que às vezes precisa dele E o Aylon, nossa, eu vou deixar o Aylon Eita, nóis Ué, por quê? Por que você e não, não, Tarles Não entendi Mas o Tarles é melhor do que você? Por que o computador precisa de uma decisão, uma distância Chutes com o decolar e passa com o primeiro, passa com o punilhão Folha seca, passa com a comunidade Não, independente, eu vou colocar o Tarles E o Vinícius aqui Ele tem de bom no chute dele Bosta nenhuma Camilo Chute com o pé de pé Nossa, acrobática O outro bosta também Vamos bater pra dentro Regis, bater pra dentro Chute de longe Uh, chute de longe Uh, laia Não tá acertando de perto Malícia ao outro Que bosta também Vamos ver você Corte com o canhão Puxar de leite Que eu não preciso Puxar de leite Mas o que eu não preciso Puxar de leite Mesmo assim Não 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 Fique encantado com vocês Não E agora Vamos ver aqui Avançados Na rotação de aula Posso lateral? Não Posso lateral? Não É o Alvo de cruzamento Que eu tava usando Falso ala Eu acho que era o falso ala E aqui vamos Defesa recuada Defensiva Retranca Beleza Ofensiva Contra-ataque Assinando Ampla Flexível Vamos lá Rodolfo Cuiabá Ih O time do Cuiabá Cara O time do Cuiabá É bom O parte mais fraca deles Ali é o Léo Lateral direito Será? Eu vou ter que jogar Na retranca Eu acho que o tempo Todo de ir na retranca E outro Eu espero que O uniforme Não confunda Será que eu consigo Uma vitória Mas o desânimo É que Consegue uma vitória E não fica nem perto Do cara lá Eu tô com Uma Caralho Olá pessoal Estamos aqui Curtindo uma noite Muito gostosa A torcida compareceu Em peso E ocupou Todos os setores Do estádio O que a gente vê É o clima de muita festa De muito otimismo Na arquibancada Talvez até um reflexo Desta noite Tão agradável Que nós temos hoje Quem acompanhou As entrevistas Nos últimos dias Percebeu Que os jogadores Estão muito concentrados Com muita sede De vitória Vamos ver se Esse discurso Se reflete em campo Olha este estádio É impressionante Um dos mais bonitos Que eu já vi Começam as emoções Deste jogo Olha o lançamento Parece que eu me dei um alerta Meu Deus Que passe horroroso Que isso Que isso Que isso Não é aí É AB É burrice Artificial Não é inteligência Artificial O cara está correndo Para não chegar E corre para não chegar E corre para não chegar Na bola Nossa Já ia retrancar o time todinho Já Recuperaram a bola E partiram para o ataque Inverteu o jogo Lá para o outro lado Camilo Procurou alguém Ali na frente Bateu Muito ódio Mano Não corre nada Meu jogador Também Parece que está correndo Com saco de cimento Nas costas Isso é enganador Não sei o que Tiago Pato Finge que vai golear Finge que vai fazer gol E depois para Do nada Cuiabá Ficou muito feliz Com a genialidade Do seu treinador No jogo passado Milton Eu não gosto de falar Que um time é uma máquina Que você troca as peças Mas tem um cara Que sabe fazer isso Sabe trabalhar com a precheca E o banco de reservas É esse teto Inverteu o lado da jogada Um Parece faltar um pouco De objetividade Muito toque Ninguém para finalizar Lançamento por entra Lá vem a batida Mano Cara a cara Como é que o cara Me erra um gol desse Como é que o cara Me erra um gol desse Rodinho E o time consegue Conter o avanço Do adversário Preparou Bola enfiada Pelo meio da defesa Fez a inversão Do jogo Artur Gomes Atuou na lateral No jogo passado E hoje Joga na ponta Camilo Ele tem espaço Para a jogada Chegou mano Que cagada Que cagada Vim para a câmera aqui A Chapecoense Abre o placar Que cagada Mano Recuperando a bola E fazendo Pô Que cagada Que cagada Se eu morri As pernas do cara Na maior cagada Tocou o bota No pé dele Na maior cagada Chutou Bateu Defendeu Bateu no pé Na cagada Que cagada Cagada A Chapecoense Saiu na frente Já tem a vantagem Para ter a vitória Definitiva Precisa fazer mais um Jean Patrick Chegou na marcação E recuperou a bola Todinho Ardur Gomes Ele vai bater O lateral Camilo Driblou Boa jogada Meteu ali pela direita Cruzou para a área Olha aí A batida Que cagada De novo Mano Que cagada Que cagada Que cagada Mano Nem com a defesa Toda organizada Ele foi parado E conseguiu tocar No gol Gonzaga Eu cabeceei Para o gol E o cara Me cabeceou Para trás É brincadeira Uma coisa dessa Ah Está reclamando Mas deu certo Não Está reclamando sim Porque tem que cabecear No gol Não tem que cabecear Para Para trás Não Se eu cabeceei Nossa Eu vou falar Para isso Ah Agora Sander Apita o árbitro Fim da primeira etapa Milton Embora MLG Não O cara é o volante Que bosta O que escolheu o outro Não sei o que� a palavra Que uma parada Não sei o que que é Ela parece Ai, ai, tomara que eu não me arrependa Tomara que eu não me arrependa Vamos para os 45 minutos finais Nada de novo em nenhum dos times A Chapecoense vem de uma vitória simples na última partida E vai tentar hoje de novo Chegou bem, recuperou a bola Bola enfiada entre a marcação Rodinho Jogou a bola lá para frente A virada do jogo Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não havia acontecido até agora Não sei se era o caso não Com dois gols de vantagem Eles podem controlar o jogo E administrar o resultado Vem o passe Que merda hein Chutão para frente Chegou junto e conseguiu roubar a bola Camilo Bruno Pacheco Bruno Pacheco Caique Perdeu o equilíbrio e a jogada Fez o lançamento para frente Passe para frente Passe para frente Desarmou o adversário Desarmou o adversário E saiu com ela Jean Patrick Meteu a bola ali na ponta Chegou junto Tá louco O pior que é assim mesmo que vocês jogam né Uma retranca Ninguém vai para o ataque O juiz acaba tendo a falta Ah juiz Você fica ajudando eles pra caramba né Todo jogo Ajuda os caras Bela saída de goleiro Lançamento por entre a defesa Ele procura o espaço para cruzar E ele tenta afastar o perigo Abriu o jogo pela ponta Deixou para trás a defesa Procurou alguém ali na frente Olha a batida Vem a batida Gol Uma sonora goleada aqui no estádio Não pegou Três gols do Thiago Pato Que cagada mano E aí O que que você achou do gol hein O que que você achou do gol hein O que que eu não descobri este ano O que que eu não descobri que Jogar na retranca é melhor Do que eu jogar no ataque antes Tá de brincadeira Tem menos jogos que eu perdi Eu não teria perdido Ter me empatado Então quer dizer Se eu perdi 12 jogos Eu teria ganhado 12 pontos Os 12 pontos é suficiente Vamos entrar na zona de classificação agora Nossa senhora É brincadeira Tá aí pra descobrir né Tomara que dê certo Tomara que eu comece a ganhar todos os jogos hein Então Pelo menos Será que eu vou conseguir ganhar o jogo agora Olha o cara falando pra mim A tática e estratégia que dá certo é que vence o jogo A tática e estratégia que dá certo é a da retranca então É um grande prazer tabelar e trabalhar com você Milton Até a próxima gente É Acertou a cabeça Mas como é que Não dá pra entender Não dá pra entender Sainha Não Não foi aí sainha não Caramba Caramba E perdi gol hein Olhando os replay agora Eu perdi gol pra caramba Olha Aí foi a sainha Na cagada Aí o gol na cagada É Quando faz o gol Aí O time acaba abrindo um pouco mais Eu fico um pouco mais na retranca né Porque empate pra mim não adianta Tem que ganhar Então não adianta ficar na retranca Tem que ficar na retranca quando eu tô ganhando E foi o que aconteceu nesse jogo e no jogo passado Tava ganhando Fui pra retranca e Segurei o resultado Eu falei que eu precisava ganhar 9 Não 9 não 9 eu só chego nele lá Preciso ganhar 12 Cara Agora Tem mais 5 4 jogos Depois desse Não vou conseguir ganhar esses jogos não Não vou conseguir ganhar não Sem chance Eu vou ter que se contentar mesmo Parece que o cara tava impedido ali Estranho Olha Esse cara não deu nem o chute Eu dei 8 Brincadeira Olha 8 pontos Eita Cruzeiro Tomara que você perdeu Perdeu Bom galera Ao final da 34ª rodada do Brasileirão Série B Cuiabá perdeu com a Chapecoense 3x0 América venceu Sampaio Correio 1x0 Guarani perdeu com a confiança 1x0 Havaí ganhou do Cruzeiro 4x1 Oeste ganhou do Operário 2x0 Náutico ganhou do Brasil 4x2 CSA venceu o Figueirense 3x1 CRB venceu o Ponte Preta 4x1 Vitória empatou para na 0x0 Botafogo foi depois do momento 3x1 Não aconteceu nada Continui em décimo Isso é novo Só porque agora eu resolvi ganhar Os caras começaram a ganhar também Eu tenho 12 pontos para disputar 12 pontos para disputar Tem que fazer muita conta 12 pontos para disputar 4x2 de Cruzeiro O Cruzeiro vai ganhar duas Vai Cruzeiro O Cruzeiro vai ganhar duas Certeza Eu tenho que ganhar os 4 jogos Gosto squeezed 16 10 21 22 23 24 24 24 28 25 24 vamos ver aqui como é que está a competição, vamos ver a assistência Michel Bastos do América com 11 assistência vamos para os artilheiros Chiesa do Náutico, 17 gols vamos dar uma olhada no calendário aqui, quem é o próximo adversário, Vitória Botafogo Paraná e Juventude, o único confronto direto é o Juventude e acabou o único confronto direto é o Juventude, o resto é Paraná, Botafogo teria que ganhar né não vou conseguir ganhar não, sem chance é galera, isso aí, termino mais um vídeo por aqui, até mais, fui! e aí e aí e aí e aí e aí